Fala rapaziada, aqui é o Thiago Galera, hoje chegou uma coisa muito importante pra mim Eu pedi galera, no começo da semana Eu pedi na segunda-feira pela internet E na terça ou quarta já chegou galera Acho que na terça-feira já tava aqui Porque veio de uma cidade próxima Que é Joinville, deve dar uns 120km da minha cidade Pedi pelo Mercado Livre e em um dia tava na minha fábrica Então galera, o que eu comprei É uma coisa que eu... Não é que eu quero pro Fusca galera Eu preciso pra esse Fusca Que você já sabe o defeito que ele tá dando né Eu não posso fazer viagem longa com ele galera Ou trilha longa Que ele aquece essa bosta dessa bobina aqui E não funciona mais Então galera, até muita gente já tinha deixado nos comentários Pra mim colocar E era uma coisa que eu já queria Porém eu não tinha vontade de... Ou talvez não ia ter conhecimento de instalar Que é uma ignição eletrônica galera Se liga rapaziada Agora elimina tudo Platinado, bobina Isso aí vai tudo fora galera E vai isso daqui ó Agora o Fucão além de ficar mais forte Não vai mais falhar galera Vai ficar 10 vezes mais confiável Se liga rapaziada Aqui ó Aqui ó Essa é a bobina nova Aqui é o rotor E o distribuidor E aqui tá o chicote elétrico E aqui galera Eu sei lá o que que é isso É um módulo Acho que é um módulo galera Do sistema Mas pra instalar isso aí galera Não é tão simples Não é qualquer um que vai instalar Tem que ter um conhecimento Eu digo que posso dizer básico de mecânica De eletromecânica pra instalar isso daí Mas eu Eu com meu conhecimento de gambiarra galera Vou tentar instalar O que eu fiz Foi procurar alguns tutoriais no YouTube E Meio que fiz uma colinha galera De como se instala isso ali O básico né Fiz aqui uma colinha Fiz do meu jeito pra me entender E vou tentar instalar Não garanto que mesmo com essa colinha Vai dar certo né galera Mas O básico Tá ali escrito Então Vamos ver se eu consigo Na pior das hipóteses Eu vou chamar um amigo meu O mesmo que vendeu o motor pra mim Que ele já instalou esse kit ali Ele já Ele tem um monte de fusca galera Desse bug de praia De fibra Ele tem também Então ele já instalou E ele sabe instalar Eu vou colocar tudo no lugar galera Se caso não funcionar Eu chamo ele aqui só pra Mexer nos cabos de vela Porque o mais complicado galera É esse daqui ó Cada saída dessa Vai pra um cilindro E tem que ter uma sequência galera Senão ele não pega Ele não pega Ele fica estourando E não funciona Mas Eu vi dois tutoriais no YouTube Um bem básico Explicando por cima E outro macho técnico E juntei os dois E tirei Algum proveito galera Que foi Essa colinha que eu fiz Pelo menos aqui eu já sei Posição de cada cilindro A numeração E sei aqui Na saída do rotor Eu peguei galera Uma explicação De um cara montando Um kit igual a esse Só que porém Talvez o meu motor Não é igual Então pode mudar A posição do rotor Aí se mudar A posição do rotor Galera esquece Tudo que eu anotei ali Aí eu tenho que Eu mesmo fazer do zero Então galera Bora desmontar o furcão E tenta montar E o que eu posso Passar pra vocês Aí de casa galera Tudo que vocês Tiverem pra fazer Começando por uma bicicleta Pra arrumar Pega a ferramenta E tenta fazer galera O máximo que vai acontecer É o que acontecia Muito comigo Quando eu era pequeno Era desmontar E não saber montar Mas entre tu levar Uma coisa tua Pro mecânico Desmontado Ou montada Dando o mesmo Então essa é a minha dica Pra vocês Façam vocês mesmos E também galera Tudo que vocês quiserem Fazer em casa Qualquer coisa Vai ter tutorial No youtube Explicando Então pega Ah quero Sei lá Trocar o pneu Da minha bicicleta Bota um tutorial No youtube Trocando pneu De bicicleta Vai ter Milhares de vídeos Galera explicando Pra vocês Aprenderem a fazer Em casa Então essa é a minha dica Galera Faça você mesmo Então galera Primeiro passo É desmontar Todo esse kit De platinado Bobina Distribuidor Vou ter que arrancar Isso aí tudo fora Galera E também Os cabos de vela Vou ter que arrancar tudo E agora Não tem mais volta Galera Nem que volte Vamos embora Desmontar isso aqui Tudo Isso daqui É a mangueirinha Do vácuo E é isso aí galera Um pedaço Já está desmontado Agora Eu tenho que soltar Essa cinta aqui Pra arrancar O distribuidor Inteiro fora Uma coisa Que eu quero ver Galera É onde Está a posição Desse Eu tenho que ver Aqui a posição Galera Eu vou zerar Aqui na polia Né Na marca dela E ver pra onde Que ele vai apontar Que zerando Aqui galera Ou ele vai dar O cilindro 3 Ou o cilindro 1 Vamos dizer Ele tem dois riscos Um embaixo E um em cima Um risco é cilindro 3 E outro 1 Então Pra onde ele tiver Apontado aqui Galera Eu vou saber Qual que é o cilindro Ou vai ser o 3 Ou 1 É um pouco complicado Galera Falando assim Vocês não vão entender nada Mas Eu vi Como eu falei Eu vi dois vídeos Ali explicando bem Fiz um rascunho ali E Vamos ver Se eu consigo instalar Agora galera Vou desmontar Tudo aqui Vou analisar Bem certinho E Assim que eu desmontar Tudo Eu volto aí Com vocês Galera Já tive o primeiro problema Na verdade Não é problema É uma coisa Que eu já imaginava Cabo de vela Original Galera Não dá certo Aqui Aqui é um cabo Mais longo E esse cabo É curtinho Então eu vou ter que Comprar um jogo De cabo Tudo novo Pra poder ligar Já coloquei No lugar Galera Aqui Aqui é pra Travar ele Depois Mas já coloquei No lugar Distribuidor Aqui novo E já mandei Mensagem Galera Pro meu amigo Que trabalha Com bastante Peça de fusca Pra ver se ele Tem esse jogo De cabo Então enquanto Que ele não Me responde Galera Eu já vou Fazendo a parte Elétrica Já vou Colocar esse Daqui Fixar em algum Lugar Vou fixar O módulo E vou adiantando O serviço Até ele me Responder Assim que ele Me responder Galera Eu vou ver Se eu vou Lá buscar Ou se ele Tem um motoboy Pra mandar trazer Pra mim nem Parar o serviço Aqui Então Quando eu Dar uma Adiantada Galera Na parte Elétrica Eu volto Pra mostrar Pra vocês Galera Meu amigo Tem o cabo De vela Só que Agora Vamos ver Que hora Que é Agora Galera É Meio dia É 15 Pra uma Ainda E lá Ele só Abriu uma Hora Ou uma E meia Agora Não tô Lembrado Mas já Falei com Ele Chegando Na loja Ele já Vai Pegar O kit E vai Mandar O motoboy Trazer Aqui Então galera O que eu Já adiantei Aqui Arranquei Toda A parte Elétrica Velha Tá ali Os cabos Velhos Tá aqui Distribuidor Velho Essa cangalha Aqui Joga tudo Fora Galera Isso aí Não serve Nem pra Peso de Porta E agora Galera Vou Vou procurar O fio Pó e chave Eu acredito Que seja Esse aqui Galera Mas eu vou Fazer um Testo Pra ver O fio Pó e chave Galera Vai Aqui Aqui na Bobina Então Na verdade Vai no Conector Que vai Aqui Então Esse fio Azul Aqui É o Pó e chave Então galera Outra ferramenta Que é Indispensável Isso aqui Eu uso Muito É o meu Multímetro Botei aqui Em volts Agora Vamos ver Aqui Se esse É o fio Pó e chave Vou botar Ele aqui Galera E vamos Fazer Aterramento Ó Tá marcando Zero Ali Agora Vou virar A chave E fazer O mesmo Teste Se der Doze volts Ali Doze e meio É porque É o fio Pó e chave Vamos ver Agora Galera Ó Já deu Ó galera Deu aterramento Ó A gente Quei aqui Pra dar Aterramento Já deu Ali ó Onze e vinte e seis Onze e vinte e set É isso aí Vou botar aqui no alternador Que é mais aterrado Mas é isso aí galera Onze e vinte e sete Quer ver Vou desligar A chave Desliguei novamente Vamos olhar De novo Agora Vai marcar Zero Ó galera Mesmo teste Ó Aqui Tá marcando Bem pouquinho Porque ele ainda Fica energizado Mas tá baixando Então é isso aí galera Esse aqui É o fio Pó e chave Esse fio Vai aqui galera Nesse fio azul Só tem dois fios Aqui sem ser do chicote Esse fio azul Que é o pó e chave Que no caso Vai nesse Que eu testei agora E o fio marrom Que é aterramento Esse eu posso Botar em qualquer lugar Na lata do Do foco Então galera Agora eu vou começar A parafusar Isso aqui tudo Vou achar um lugar Bom pra parafusar E assim que eu terminar Galera eu mostro pra vocês Como é que eu fixei tudo Ali no painel corta fogo Pra depois eu esperar Chegar o cabo Aí quando chegar o cabo Começa a dor de cabeça Que é fazer ele funcionar Né galera Mas vamos torcer Pra dar certo Fechou galera Já fiz a instalação elétrica E ficou assim Isolei tudo certinho Os cabos galera Parafusei aqui O módulo Ficou bem firme Aterramento Eu parafusei aqui E passei o chicote Aqui por dentro Onde é já A cintinha original Passei o outro por aqui Passei um aqui Por trás galera Pra ligar aqui No distribuidor E o outro Da bobina Tá ligado aqui Agora Só falta mesmo O cabo de vela Vai um pequeno Da bobina até aqui E os quatro Um pra cada cilindro Então galera Já tô conversando aqui Com meu amigo Já abriu a loja A gente só tá definindo Qual é o cabo certo E ele vai mandar O motoboy trazer aqui Assim que chegar o cabo Galera Eu volto aí com vocês Fechou galera Já veio a peça aqui Né O cara trouxe pra mim Obrigado né Tamo junto Um abraço E esquece sabendo Que teu filho Então é um inscrito do canal Assiste sempre Seguidor do canal Só assiste Quem que é Pedro Henrique Pedro Henrique Então salve aí Pedro Henrique Ó Teu pai que trouxe a peça Aí pra nós Pra nós Deixar o fulcão Mais forte Então Obrigado Aí ó Tá quase pronto já Só falta Botar os cabinhos Agora Que o cabo Viram o 3 Viram o 3 E o 3 Viram o 1 São essas duas janelas Aqui Posição do cilindro Então Primeira tentativa Vai ser essa Né galera Porque Eu vi no tutorial Se não der certo Eu tenho que trocar O 1 pelo 3 Mas vamos tentar Pra ver o que vai dar Né Então Bora tentar dar partida Vamos desligar o carregador Vamos lá galera Já liguei a bateria E até agora Não Não saiu fogo Então Bora bater Pra ver o que vai dar Né Vamos ver se tá bem encaixada Tá bem encaixada Depois eu vou ter que tentar Ajustar o ponto também Mas Inicialmente é isso Vamos dar partida Pra ver o que vai dar galera Se ele virar lisinho É porque os cabos estão certos Se ele Travar Ou estourar É porque tá errado É Ele virou lisinho Pode ser que ele tá certo galera Vamos só mexer no ponto Pra ver Pelo menos ele não tá travando Isso é sinal De que o cabo Provavelmente não tá invertido Eu só tenho que ver galera Se tá passando corrente Né Então eu vou pegar o multímetro E vou tentar medir Pra ver se tá passando corrente No pós-chave Então galera Vou mexer aqui Ajustar Assim que eu conseguir fazer pegar Eu voltei com vocês Ou também se eu não conseguir Né galera Doze segundos depois É galera Sucesso Não vou dizer que eu consegui De primeira Porque não seria verdade Eu segui esse esqueminha aqui Galera Que eu vi na internet O cara montando Mas como eu falei pra vocês Um kit pro outro Muda Então O que que eu fiz Montei do jeito Que o cara tinha explicado Não deu certo Ele começou a dar estouro E não ligou Daí eu inverti galera Em vez do Três aqui Eu coloquei Um Dois Três E quatro Então eu inverti E Olha o que que aconteceu galera Se liga E Tá aí, galera Tá funcionando Funcionou, galera Consegui instalar a ignição eletrônica A única coisa, galera É que agora Pelo certo Deixa eu desligar aqui Pelo certo, galera Eu teria que pegar uma pistola de ponto Agora Colocar aqui na polia E regular perfeitamente Mas eu não tenho esse equipamento, né, galera Que eu não sou mecânico Então o que eu vou fazer agora É andar com ele até ele esquentar E depois de quente Vou vir aqui atrás, galera Ficar acelerando E girando aqui, ó Até achar o ponto Que o motor vai girar mais solto Sem falhar, né, galera Mas Missão dada É missão cumprida Consegui instalar a ignição eletrônica Que top, galera Eu achei que ia dar mais dor de cabeça No cabeamento Segunda tentativa, galera Eu já consegui Claro que graças aos tutoriais do YouTube Então por isso que eu digo E repito, galera Quem tiver qualquer dúvida Na hora de fazer alguma coisa Na sua casa Vai no YouTube E assiste um tutorial, galera Qualquer coisa que você for fazer em casa Qualquer coisa Mexer em bicicleta Em carro Em moto E tiver alguma dúvida Vai lá no YouTube E olha o tutorial Que dá certo, galera Só prestar atenção Agora É só esperar Pelo vídeo do teste Da ignição eletrônica, galera E até sei pra onde que eu vou Vou lá naquela montanha Que eu e o Mino inscrito Fomos com a Toyota, galera Vou subir até lá naquela montanha De Fucão Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam De deixar aquele like Quem não é inscrito Se inscreva no canal E não valeu Tchau